Por eu andar bem montado, muitas vaquejadas eu ganho Derrubando boi na faixa, sem olhar cor nem tamanho Sou vaqueiro destimido, no Brasil sou conhecido Diferente e não estranho E diferente e não estranho Toda vaquejada eu ganho, diferente e não estranho E diferente e não estranho Toda vaquejada eu ganho, diferente e não estranho Toda maqueijada eu ganho, meu cavalo é estranho, minha roupa é estranho Meu sapato é estranho, minha bota é estranho, minha saída é estranho Meu cavalo é estranho, tudo é que é estranho, o boi vai rolar Indiferentão, estranho Toda maqueijada eu ganho, diferenteão, estranho Toda maqueijada eu ganho, diferenteão, estranho Toda maqueijada eu ganho, diferenteão, estranho Toda maqueijada eu ganho Alô, seu maré, puxa, meu zé Alô, José, meu rapê Alô, Fabinho, Rosela, irmão Indiferentão, estranho Toda maqueijada eu ganho, diferenteão, estranho Toda maqueijada eu ganho, meu cavalo é estranho, minha roupa é estranho Meu sapato é estranho, minha bota é estranho Meu saída é estranho, minha carreira é estranho Meu puxado é estranho e o boi vai rolar Indiferentão, estranho Toda maqueijada eu ganho, diferenteão Estranho Toda maqueijada eu ganho, diferenteão, estranho Toda maqueijada eu ganho, diferenteão, estranho Toda maqueijada eu ganho Alô, Petrúcio Na competição do amor, o coração dela venceu Na disputa entre os mais fortes, essa quem perdeu o quê? Já derruba e foi pesado, na pista foi caminhão Toda maqueijada, essa menina derruba e foi ao chão Ela derrimou com o laço do seu cabelo e amarrou nos olhos do coração Estou livre, mas o amor me colocou na prisão Estou empolgado e ferrado, largado pela paixão Ela derrimou com o laço do seu cabelo e amarrou nos olhos do coração do bote Estou livre, mas o amor me colocou na prisão Estou empolgado e ferrado, largado pela paixão Na competição do amor, o coração dela venceu Na disputa entre os mais fortes, essa quem perdeu foi eu Já derruba e foi pesado, na pista foi caminhão E na fachada, essa menina derruba e foi ao chão Ela derrimou com o laço do seu cabelo e amarrou nos olhos do coração do bote Estou livre, mas o amor me colocou na prisão Estou empolgado e ferrado, largado pela paixão Ela derrimou com o laço do seu cabelo e amarrou nos olhos do coração do bote Estou livre, mas o amor me colocou na prisão Estou empolgado e ferrado, largado pela paixão Música 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 Alô, Constâncio Mendes Alô, Samara Já faz uma semana que eu tô te ligado E você não me apereza Me manda um mensagem e você me isaleza E você não responde Se é pra machucar, machuca, mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, Dono Nubá Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Traz caixaça pra me amê Alô, Dono Nubá Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar Desce mais uma cerveja Hoje não tem saída Traz caixaça pra me amê Já faz uma semana que eu tô te ligado E você não me apereza Me manda um mensagem e você me isaleza E você não me apereza Se é pra machucar, machuca, mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, Dono Nubá Puxa uma moda Puxa uma moda Que hoje eu vou me embriagar Traz caixaça pra me amê Queixada 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 Puxa meu céu Alex Moral e Fluminha meu vaqueiro Alô, Petrúcio Fora meu vaqueiro E moriu o show O Jardim Zé, amor, família, Rafael O Ricardo, Rafael, Lota, Ciro Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira voar A queda em pôr pesado, cristalão, ototó Dança de rosto, calar e toma banho de suor Deve ser legal, ganada, tira gosto, toma tom Tem forró, aperta os pés, abre a malha e solta o som Ei, 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 boiada Puxa o cavalo, o vaqueiro começou a vaquear Ei, 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 boiada Ouviria mais homenia se eu não troco o fudal Ei, 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 boiada Puxa o cavalo, o vaqueiro começou a vaquear Ei, 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 boiada Ouviria mais homenia se eu não troco o fudal Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira voar A queda em pôr pesado, cristalão, ototó Dança de rosto, calar e toma banho de suor Deve ser legal, ganada, tira gosto, tomató Tem forró, aperta os pés, abre a malha e solta o som Ei, 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 boiada Puxa o cavalo, o vaqueiro começou a vaquear Ei, 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 boiada Ouviria mais homenia se eu não troco o fudal Ei, 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 boiada Puxa o cavalo, o vaqueiro começou a vaquear Ei, 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 boiada Ouviria mais homenia se eu não troco o fudal Tudo meu patrão Tantido forte Rapaziada vai pôr Ouviria mais homenia se eu não troco o fudal Uu hã Ei, meu jesu Ah, meu rock Oh, velho, meu irmão Oh, velho, meu irmão Oh, velho, meu irmão Oh, velho, meu irmão J. Alantes Topi Chaves, em Cuxanha Alô, Pedro, meu irmão Olha, eu nasci no meio do gado No meio do gado eu me virei No meio do gado sei que o dia do brilho do gado eu me virei No meio do gado sei que o dia do brilho do gado E olha o gado o vaki E olha o gado o vaki E olha o gado o vaki Olha o velho meu irmão, obrigado pela presença Olha o velho, olha o velho 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 Tanto que eu gosto dela, e ela sem gostar de mim Eu vou te amar por ela, e ela não tá nem aqui Oh mulher ruim Ela sabe que eu amo, por isso me trata assim Tem coração nervião, faz o que vem em mim Oh mulher ruim Alô minha família Rafael Eu tenho vontade, tá beijado e quer me dar E hoje vivo apaixonado com a mulher no calendão Oh mulher do meu irmão Cachaça, amor E se passar o caixão na sua porta E se passar o caixão na sua porta Faça favor, não pergunte quem é Foi um vaqueiro que morreu É brilhada, alucinada, apaixonado Pelo amor de uma mulher Foi um vaqueiro que morreu Não é brilhada, alucinada Pelo amor de uma mulher É brilhada, alucinada, apaixonado É brilhada, alucinada, apaixonado É o vaqueiro mais fruto do Brasil Araraue, araraue, araraue Por causa dessa mulher Tô no beco sem sair Minha vida é mal viver Porque ela não me quer Feito rumero sem fé Vivo no mundo jogado Pensando nela e chorando Pensando nela e chorando Pense num vaqueiro apaixonado Mas quando eu vou pra vaquejar E deixar ela me aplaudir Sorridente me assistir Olhando os arquivancados Mesmo não ganhando nada Me sinto realizado O traféu que eu quero é ela Pense num vaqueiro apaixonado O traféu que eu quero é ela Pense num vaqueiro apaixonado Vamos lá, Alisson! Alô, Constâncio! Alô, Chamara! Alô, Roqueiro! Sucesso, Roqueiro! Alô, Chamara! Alô, Ninho! Alô, Chamara! Alô, Chamara! O forte amor Vem pra mim Eu não quero nem pensar em te perder O forte amor Não faz assim Que um minuto é muito tempo sem te ver Se eu tô bebendo é pensando nela, se eu tô chorando é pra desabalar Eu tô sozinho lá na rua, com a volta sua só vem adorar Se eu tô bebendo é pensando nela, se eu tô chorando é pra desabalar Eu tô sozinho lá na rua, com a volta sua só vem Vem pra mim, eu não quero nem pensar em te perder Volte a mão, não faça assim, que um minuto é muito tempo sem te ver Se eu tô bebendo é pensando nela, se eu tô chorando é pra desabalar Eu tô sozinho lá na rua, com a volta sua só vem adorar Se eu tô bebendo é pensando nela, se eu tô chorando é pra desabalar Se eu tô sozinho lá na rua, com a volta sua só vem adorar Se eu tô bebendo é pensando nela, se eu tô chorando é pra desabalar Se eu tô sozinho lá na rua, com a volta sua só vem adorar Atação Alonimia, fazenda de custódia Puxa meu tempo, o Nayara O Elayda, o Nayara Alô Alonimia É mulher demais, querendo barqueiro Aqui é só sozinho, tá bom que tá, que tá Curtindo o Gozacão e o Paredo no Verdeiro Luiz Gozacão e o Paredo no Verdeiro É mulher demais, querendo barqueiro Aqui é só sozinho, tá bom que tá, que tá Curtindo o Gozacão e o Paredo no Verdeiro Luiz Gozacão e o Paredo no Verdeiro É mulher demais, querendo barqueiro Aqui é só sozinho, tá bom que tá, que tá Curtindo o Gozacão e o Paredo no Verdeiro Luiz Gozacão e o Paredo no Verdeiro Luiz Gozacão e o Paredo no Verdeiro Não tem pra ninguém, é pura pressão Na balada, é cria forte e o vaqueiro é tritação Não tem pra ninguém, é pura pressão É mulher demais, querendo barqueiro Aqui é só sozinho, tá bom que tá, que tá Curtindo o Gozacão e o Paredo no Verdeiro Luiz Gozacão e o Paredo no Verdeiro Luiz Gozacão e o Paredo no Verdeiro É mulher demais, querendo barqueiro Aqui é só sozinho, tá bom que tá, que tá Curtindo o Gozacão e o Paredo no Verdeiro Luiz Gozacão e o Paredo no Verdeiro Luiz Gozacão e o Paredo no Verdeiro Alô, Elayne! Com a Yara! Já dormo errando, cê deixo é derramando Muita pração, a festa aqui é nota mil Tá bom demais, tá rentado, eu tô gostando Tô me falando, isso é a cara do Brasil É mulher demais, querendo vaqueiro Aqui é só sossego, tá bom que tá, que tá Curtindo o gozagão e o paredo no vermelho Luiz Gonzaga, me deixa a tanga voar É mulher demais, querendo vaqueiro Aqui é só sossego, tá bom que tá, que tá Curtindo o gozagão e o paredo no vermelho Luiz Gonzaga, me deixa a tanga voar Ô meu bisparceiro Marcelo Puxa meu céu Alô família Rafael Alô meu parceiro Ricardo Rafael Alô meu juquito Alô Samara Lourinha Constante Mendes Puxa meu céu Meu parceiro Jocinho Amor do baqueiro é no coração Se apaixona sem querer Apaixonado por alguém Que um dia me fez sofrer Ele chora na mesa de um bar Você me leva a sua vida sofrer Com essa paixão sofrida Eu não quero mais te ver Você me fez sofrer Você me fez sofrer Mas não quero saber de você Eu vou seguir a minha vida Procurar um bom amor Que minha vida me faça feliz E de você não pega o trem E aí Amor do baqueiro é no coração Se apaixona sem querer Se apaixona sem querer Apaixonado por alguém Que um dia me fez sofrer Ele chora na mesa de um bar Sempre leva a sua vida sofrer Com essa paixão sofrida Eu não quero mais te ver Eu não quero mais te ver Você me fez sofrer E mais não quero saber de você Eu vou seguir a minha vida Procurar um bom amor Que minha vida me faça feliz E de você não quero nem saber Você me fez sofrer E mais não quero saber de você Eu vou seguir a minha vida Que me ame e me faça feliz E de você não quero nem saber Procurar um bom amor Ah, meu rock Meu parceiro Fabio Rafael Procurar um bom amor A mão do copo e o cotovelo no balcão Pedi a senha do wi-fi pra seu João Até tentei, não consegui me segurar Me deu vontade de olhar como ela tá Cada foto que eu olho É um gole e o coro Eu dou um gole e o coro Eu dou um gole e o coro Minha vida parou Minha dela dor Aí eu vou perder Seu senhor João enriquecendo Que saudade do caramba Que eu tô Meu coração não entendeu Que acabou Que saudade do caramba Que eu tô Desliga logo esse 간i Ai pai, senão eu vou morrer Que saudade do caramba Que eu tô Meu coração não entendeu E acabou, que saudade do caramba que eu tô Se diga logo esse wi-fi, senão eu vou morrer de amor Puxa, meu rap Alô, família, Rafael Meu parceiro, Otacílio, Rafael Alô, Demi A mão não come com tudo no balcão Pedi a senha do wi-fi, mas eu não amo Até tentei, não consegui me segurar Me deu vontade de olhar quando ela tá Pela foto que eu olho, eu gosto que eu tô Eu tô um gole, eu tô um gole e choro Minha vida parou, minha nela andou Aí eu vou perder, seu João me quer sem dor Ai, que saudade do caramba que eu tô Meu coração não entendeu que acabou Ai, que saudade do caramba que eu tô Se diga logo esse wi-fi, senão eu vou morrer Ai, que saudade do caramba que eu tô Meu coração não entendeu que acabou Ai, que saudade do caramba que eu tô Se diga logo esse wi-fi, senão eu vou morrer de amor Puxa, meu véio Puxa, meu véio Puxa, meu véio Eu sou vaqueiro raidoso Eu sou vaqueiro sonhador E sonhou com minha morena E foi meu primeiro amor Eu sou vaqueiro raidoso Eu sou vaqueiro sonhador E sonhou com minha morena E foi meu primeiro amor O meu cavalo só correu porque o mozinho matou Quando eu abri a porteira no mato, ele entrou Mas eu levo essa morena Que foi meu primeiro amor Mas eu levo essa morena Que foi meu primeiro amor Eu pedi pro fazendeiro pra casar com a filha dele E se eu disse eu não sou louco Eu não criei meu seu nome Na terra pra não me bater Eu não criei meu seu nome Na terra pra não me bater Alô, Jaisnane Rodrigues Toda a família Rafael Alô, Samara Alô, José, meu irmão Alô, Pedro da Top Charmes em custódia Eu sou vaqueiro raidoso Eu sou vaqueiro sonhador E sonhou com minha morena Que foi meu primeiro amor Eu sou vaqueiro raidoso Eu sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo E na garupa do cavalo Eu vou levando meu amor Eu sou vaqueiro sonhador Eu sou vaqueiro sonhador E na garupa do cavalo Eu sou vaqueiro sonhador 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 Vaqueiro que não tem besteira Foi senhor que lhe enviou Vou chamar o S de gado Para o vaqueiro matuto Sou daqui da região Vaqueiro bem do conduto Vaqueiro que é bom de gado Sempre está preparado Para o que vem no mundo Oh, vida de gado Ofereça essa questão Para o vaqueiro Paulo Henrique, papai Minha praia é vaquejada Minha mancha é um cavalo Meu diploma de doutor Eu sou rolando A mulherada louca A luz de vencer E pra mim é coisa pouca Eu faço de pique Eu vale mais de um milhão Rolando de pique Doutor e é que levou tudo pra mim E na praia da fazeia Ficou o carinhão Vaqueiro playboy Vaqueiro playboy Arranca a tampa e manda boi Que meu cavalo é velho Vaqueiro playboy Arranca a tampa e manda boi Que meu cavalo é velho Vaqueiro playboy Vaqueiro playboy Bateu a senha Pelo É nóis É nóis É nóis Minha praia é vaquejada Minha mancha é um cavalo Meu diploma de doutor Troquei pela vida ligada Eu sou rolando A mulherada louca A luz de vencer E pra mim é coisa pouca Eu faço de milha Vale mais de um milhão Rolando de é que Doutor e é que Levo tudo pra mim E na praia da fazeia Ficou o carinhão Vaqueiro playboy Vaqueiro Arranca a tampa e manda boi Que meu cavalo é velho Vaqueiro playboy Vaqueiro playboy Bateu a senha Pelo É nóis É nóis Vaqueiro playboy Vaqueiro playboy Arranca a tampa e manda boi Que meu cavalo é velho Vaqueiro playboy Vaqueiro playboy Bateu a senha Pelo É nóis É nóis Piripiripirim Piripiripirim A macharada fica doida Vendo meu cavalo Piripiripirim Piripirim Bateu a senha Pelo Pelo Vaqueiro playboy Vaqueiro playboy Arranca a tampa e manda boi Que meu cavalo é velho Baqueiro Playboy, bateu o asenho e o prêmio, é nóis, é nóis Baqueiro Playboy, vai que... Arranca a tampa e manda a boca e meu cavalo é nóis Baqueiro Playboy, bateu o asenho e o prêmio, é nóis, é nóis Meu parceiro Marcelo Viz, é nóis pai Sucesso, vaqueiro Sucesso, vaqueiro A mulher me deixou, a história já rompou Mulher ainda comenta que o vaqueiro voltou Todo mundo falando da volta do vaqueirão Vai ser tanta mulher, vou buscar no meu caminhão A mulher me deixou, a história já rompou Mulher ainda comenta que o vaqueirão voltou Todo mundo falando da volta do vaqueirão Vai ser tanta mulher, vou buscar no meu caminhão Vai ser fim de semana, todo por minha conta O uísque, Red Bull e cerveja, corona A casa na canela, tudo esquema de nada Novinhos vão bebendo e o vaqueiro tá do lado Em cima do paredão, novinha vem no chão Tá todo mundo vivo na farra do vaqueirão Na beira da piscina, tá todo mundo vivo Não tem hora pra parar aqui, tá feio Diz uma beira, em cima do paredão Novinha vem no chão, tá todo mundo vivo Na farra do vaqueirão, na beira da piscina Tá todo mundo vivo, não tem hora pra parar aqui, tá feio A mulher me deixou, a história já rompou Mulher ainda comenta que o vaqueirão voltou Todo mundo falando da volta do vaqueirão Vai ser tanta mulher, vou buscar no meu caminhão A mulher me deixou, a história já rompou Mulher ainda comenta que o vaqueirão voltou Todo mundo falando da volta do vaqueirão Vai ser tanta mulher, vou buscar no meu caminhão Vai ser fim de semana, tudo por minha conta Um whisky, Red Bull e cerveja, corona A casa na canela, tudo esquema de nada Novinhos vão bebendo e o vaqueiro tá do lado À lá, alô Em cima do paredão Novinho vem no chão, tá todo mundo vivo Na farra do vaqueirão, na beira da piscina Tá todo mundo vivo, não tem hora pra parar Aqui, tá feioAPP de esmatero Em cima do paredão Novinho vem no chão Tá todo mundo vivo, na farra do vaqueirão Na beira da piscina Tá todo mundo vivo, não tem hora pra parar Aqui, tá feio���erão Mamatuto, tuto, chu Vominha Rafael Meu parceiro Marcelo Bix É de Arro Verde